Guarnição na 2ª Companhia do 4º Batalhão, em rondas pela rua Guiratinga, do bairro Jardim Glória 2, deparou com um elemento que ao perceber a presença da guarnição de polícia, tentou se evadir pulando muros de outras residências. Foi feito um acompanhamento, quando na rua Jaciara, do mesmo bairro, foi localizado cidadão portando as mesmas características físicas do elemento que foragiu. Ao ser abordado, o cidadão tentou se desfazer de um objeto lançando ao solo. A guarnição fez a abordagem com ele durante a busca pessoal, foi só localizado uma quantia em dinheiro de aproximadamente 105 reais. Momento em que chegou uma senhora, se dizendo ser mãe do abordado, e tentou esconder o material que ele tinha jogado. Foi percebido essa ação pela guarnição, visualizou que era um objeto semelhante a uma porção de maconha, que foi constatado posteriormente. Diante disso aí, os dois foram conduzidos para a delegacia, princípio por tráfico entorpecente. Tchau. Tchau.